Descubra o novo site da Caixa. Projetámos e desenhámos um espaço para responder às suas necessidades e que possa contribuir para uma vida melhor e mais responsável. A Caixa continua a crescer consigo, levando-lhe mais informação, com rigor e transparência, desta vez através de um novo sítio idealizado e construído para si e para as muitas pessoas que nos visitam todos os dias. Descubra a informação, a nova imagem e a inovação que fazem deste um sítio especial de interação e, por isso, de referência, para estar mais perto das pessoas, das famílias, das empresas, de si e dos seus projetos. Na área de particulares, encontra soluções para gerir o dia-a-dia, estudar, acompanhar a família ou planear o futuro. As empresas acedem a informação completa sobre instrumentos financeiros e bancários no âmbito sectorial e de investimento. E, se é investidor, visite a área Mercados, agora com informação de suporte do Grupo Caixa. Para saber quem somos, onde estamos, o que defendemos, a nossa história e missão, encontre em Institucional e Grupo Caixa o maior grupo financeiro português. Vai ficar surpreendido. Mas há muito mais. Entre, navegue, explore. Bem-vindo ao nosso banco. Bem-vindo à Caixa.